Preparando um doce de leite aqui para fazer um pé de moleque Aqui está quase no ponto, rapaz O pessoal aí do Mato Grosso A nós aqui em Goiás Pessoal de Minas Pessoal aí de São Paulo também O Agne na estrada O senhor de Apo está chegando no Rio de Janeiro aí, né? Com a sua carretona Toda poderosa, cheia de razão Muito alegre, muito feliz no trabalho, né Agda? Olha o doce de leite Passa aqui na volta para você comer um pé de moleque, mas nós aqui O pessoal aí do Pernambuco também Tocantins Pessoal lá em Dourados, Mato Grosso do Sul Aqui em Goiás, né? Nós estamos aqui Arrumando isso aqui, ó Tocantins Tem amigo lá também, né? Vamos mandar esse vídeo para eles Fazer aqui um pé de moleque aqui Encher a vazia e final de semana Cair na estrada, né? Dar umas voltas aí Comendo um mané pelado Um pé de moleque Estrada fora aí Mas no sábado, na sexta-feira A gente vai fazer um mané pelado também Para levar junto, né? Que é o bolo de mandioca Com queijo curado E ovo, né? Aí a gente vai Comer um doce aí nesse Estádio de Goiás aí Ô Milton Na fazenda Boa Verena Da Maquênia Ó o doce aqui também Você está fazendo um doce de castanha aí, né? De coco de garoba, né? Eu estou aguardando meu pedaço aqui, viu? O que você fizer aí Você lembra de dar um pulinho aqui Quando nós valha aí, tá? E o Lorivon Neto Está firme aí? Ó Lorivon Abração para você aí também Na fazenda aí, Lorivon O Ripe Fala comigo, Ripe Mais da família São Valterson O Arthur lá no Campo Limpo O Ripe é o maior tirador de leite Estádio de Goiás Ele é leite duas vezes por dia Levanta duas da manhã Trabalha até as nove E vai o dia todo, né, Ripe? Parabéns para você, Ripe Pela sua luta em Madonabel As filhas Viu? Um abração aí para vocês Ô, velho Consegui arrumar Que saça aqui Encendeu o fogo, velho O Duro foi piar essas vacas Para tirar o leite hoje, viu, velho Não foi fácil não Mas conseguimos Um abraço aí para todos Pessoal aí